Amanheceu Desconhece tua estrutura Sabe o que estás fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lindar Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Oh Lord É decidido Alargar tudo E parar Deus conhece Deus conhece tua estrutura Sabe o que estás fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colheu Colheu todas as tuas lágrimas E mandou-se E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quero ver Segura, 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 segura Volte para o mar alto E quem mandou você E quem mandou largar a rede? Quero ver todo mundo lá em cima Vem comigo, família E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Ele já nos honrou Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou Jesus Cristo para morrer na cruz Para que todo aquele que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna Jesus Cristo na cruz do Calvário É a maior vitória de Deus Para mim e para você Joga a mão pra cima E bate palma pra Jesus Deus abençoar EAM Vem comigo! Por toda minha vida, oh pai, oh Senhor te louvarei Pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz, Jesus, é mais doce do que o mel Que me tira desta prova, e me leva até o céu Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas, e ao mar os seus limites E eu me sinto tão seguro, pai, e eu me sinto tão seguro No teu colo, oh altíssimo Não há ferro, nem portas, que se fechem diante da sua voz Não há doenças, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós E a tempestade, meu pai, se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra é pura Escudo para o que nele entrou Não há ferro, nem portas, que se fechem diante da sua voz Não há doenças, nem culpa, que se fechem diante da sua voz Não há doenças, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós E a tempestade, Jesus, se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra, Jesus, é pura Escudo para o que nele crê Escudo para o que nele crê Escudo para o que nele crê Obrigado, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Jesus Jesus morreu a nossa morte Para que pudéssemos viver a sua vida Obrigado, Senhor Se é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustenta o coração Meu pai Meu pai O sei é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabe mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza A única certeza que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu pra sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que eles sempre estevem contigo E eles irão olhar e dizer Como é que isso pode acontecer Você estava caído, derrotado Mas agora de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Obrigado Jesus Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a Tua história Deus não deu o Seu único Filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue e cartezinho Por você e também por mim Você não nasceu pra sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar No fundo do poço Te rever que te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos Teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão olhar e dizer Como é que isso pode acontecer Você estava caído, derrotado Mas agora de pé fortificado E você vai cantar do outro lado 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 Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Aleluia! Aleluia! A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre O Pai! Meu coração é do meu Mestre Meu coração é do Mestre O meu coração é do meu Mestre A minha vida é do Mestre Opa aí! Meu coração é do meu Mestre O meu caminho, o meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Adeus, eu entreguei o barco do meu ser Entrei no mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais um caso Só Deus e eu agora Adeus, eu entreguei Adeus, eu entreguei o barco do meu ser Entrei no mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais um caso Só Deus e eu agora Vamos lá família, declara a minha vida! A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama O quanto Deus me ama As lutas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença Pra longe da presença Mas não vai conseguir Mas não vai conseguir Sabe por quê? A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre Meu coração é do Mestre A minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Ainda bem que eu vou morar no Céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus É claro, eu vou subir! Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Ainda bem que eu vou morar no Céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no Céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no Céu 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 Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem mesmo por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a honra A ele a glória Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a honra A ele a glória E o louvor Jó é como pode ainda durar É se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem mesmo por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Deus me deu, Deus tomou Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a honra A ele a glória Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a honra A ele a glória E o louvor A ele a glória A ele a glória Declare a ele a glória 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 Pra sempre Pra sempre A ele a glória A ele a glória Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor O Senhor A ele a honra A ele a glória A ele a glória Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a honra A ele a glória E o louvor Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus Não falha E o meu Deus não falha Vem comigo Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Vem comigo Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E meu Deus não falha, Ele não falha não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não, jamais Ele falhou Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Eu não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar E a minha força se esgota Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Sobre as águas, Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar E a minha força se esgota Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Sobre as águas, Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Sobre as águas Mas, Deus proverá E a farinha faltar Seucesso Teu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve Oh Pai, descanso, encontro em ti Pois o teu fardo é leve É leve Teu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve Oh não, descanso, encontro em ti Pois o teu fardo é leve Não me sinto só Pois tua graça achou em mim Morada E me acolheu Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Aba agora eu posso dizer Tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer Tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Sou filho Teu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve Oh Pai, descanso, encontro em ti Pois o teu fardo é leve Pois o teu fardo é leve É leve É leve Teu jugo é suave E o teu fardo é leve E o teu fardo é leve É leve É leve Oh não, descanso, encontro em ti Pois o teu fardo é leve Pois o teu fardo é leve É leve Aba agora eu posso dizer Tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer Tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Sou filho Aba agora eu posso dizer Tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho 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 Oh 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 Descanso, encontro em ti Pois o teu fardo é leve É leve Senhor, a tristeza vem me derrubar Mas o meu lugar não é lá Não é no fundo do poço Senhor, a angústia vem me assolar Me dizer que eu não sou ninguém Que o meu valor se foi Mas o que me definiu Foi teu sangue lá na cruz Se entregou sem hesitar Sem se importar com a dor Quando o medo então vier Me dizer que é o fim Eu me lembrarei que o meu Redentor Me ama Onde o pecado abundou A tua graça superabundou E o preço foi de sangue E o preço foi de sangue Onde a morte habitou A tua vida trouxe luz em mim E o preço foi de sangue E o preço foi de sangue Mas o que me definiu Foi teu sangue Foi teu sangue lá na cruz Se entregou sem hesitar Sem se importar Sem se importar com a dor Onde a morte habitou Onde a morte habitou A tua vida trouxe luz em mim E o preço foi de sangue E o preço foi de sangue E o preço foi de sangue Onde o pecado abundou A tua vida trouxe luz em mim E o preço foi de sangue 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 Mais uma vez E o preço foi de sangue E o preço foi de sangue Que regueira é essa, meu Deus? Vem, Espírito Santo! Vem, Espírito Santo! Vem me tocar, vem me abraçar A tua presença És tudo o que eu preciso, meu precioso amigo Pra te adorar Levanto as minhas mãos E entrego a ti meu coração Mesmo sendo falho Me amas Me amas Meu Pai Mesmo eu nada tendo Me amas Me amas Me amas Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar Levou sobre si a minha dor Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar Levou sobre si a minha dor Jesus Jesus Declare Declare Nome precioso Jesus 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 Nome precioso Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar Levou sobre si a minha dor Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar Levou sobre si a minha dor Jesus por amor se entregou Nome precioso Jesus Jesus Nome precioso Obrigado meu Senhor Amém Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente sou E diz que amado sou Sem que eu me sinta assim E diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se flágio eu me senti E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Oh 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 Tudo que importa agora É o que tua voz me diz A minha identidade e valor Só encontro em ti Tudo que eu tenho rendo aos teus pés E a mais ninguém Te dei os meus fracassos e as vitórias Te darei também E diz que amado sou Sem que eu me sinta assim E diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me senti E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Uh, uh, uh Uh, uh, uh Amém Jesus! Glória a Deus No início eras a palavra Um com Deus O mistério de tua glória Cristo em mim se revelou Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Meu rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus És meu rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Maior que tudo ele é Maior que tudo ele é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus A morte venceste O véu tu rompeu este, a tumba vazia agora está O céu te adora, proclama tua glória, Pai Pois ressuscitaste, vivo está És invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás Teu é o reino, tua é a glória, Pai Acima de todo, quero ver, quero ver Todo nome está, poderoso esse nome é É poderoso esse nome é O nome de Jesus, és meu rei É poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Livrando o meu coração do que não é seu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E tu és teu E tu és meu Vamos cantar Vamos cantar Vamos celebrar o nome de Jesus Aê Ei pai Olhando pra você me lembro bem das É noite que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria tua mão Vamos cantar Vamos celebrar Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E tu és meu E tu és meu E tu és meu Ele vai Olhando pra você me lembro bem das É noite que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho sem ninguém Por perto Por perto E eu Mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu merecer Me daria tua mão Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Declare Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu Filho amado Pra nos salvar E perdoar Na cruz Na cruz Por meus pecados Mas eu surgiu E vivo E vivo Como o Pai está Está no muro Porque ele vive Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando eu estou Chegará a hora Chegará a hora Em que a morte Em que a morte Enfrentarei Sem medo E terei vitória Verem a glória Do meu Jesus Que vivo está Todo mundo Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Mais uma vez Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Amém! Desde o princípio Era o verbo Aquele que vemos E ouvimos O filho unigênito Do Pai E tu és o meu Amado filho Não meu querer Mas sim o teu Maravilhado Nos endendas Cantando Lindo, lindo, lindo És Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo És Glória, glória Eu te dou O nome de Jesus É santo Eu vou chamar O nome de Jesus É santo É santo Lindo, lindo Lindo, lindo És Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo Lindo És Glória, glória Eu te dou O nome de Jesus É santo Santo assim Me leva A sala do trono E mostra tua beleza Eu quero ver tua face Deus Me leva A sala do trono E mostra-me tua beleza Pai Eu quero ver tua face Tua face Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é O rei da glória Quem é O rei da glória Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é O rei da glória Quem é O rei da glória Jesus Não há nome tão só Assim como Deus Senhor O rei da glória O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Só quero, só quero ver você 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 Vale a Deus Semeando e reclamando a boa semente do amor Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Deus Ai meu cembro não tomou, meu irmão Uh! Let me give you a... Let me give you a...